Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e move a luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vive em plena comunhão. De vossos mandamentos corro a estrada, porque vós me dilatais o coração. A minha alma está prostrada na poeira. Vossa palavra me devolva a minha vida. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ensina-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. A minha alma chora e geme de tristeza. Vossa palavra me console e reanime. Afastai-me do caminho da mentira, e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. De coração quero apegar-me à vossa lei. Ó Senhor, não me deixeis desiludido. De vossos mandamentos corro a estrada, porque vós me dilatais o coração. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. De vossos mandamentos corro a estrada, porque vós me dilatais o coração. Confiando no Senhor, não vacilei. Fazei justiça, ó Senhor, sou inocente. E confiando no Senhor, não vacilei. Provai-me, ó Senhor, e examinai-me. Sondai meu coração e o meu íntimo. Pois tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Vossa verdade escolhi por meu caminho. Não me assento com os homens mentirosos. E não quero associar-me aos impostores. Eu detesto a companhia dos malvados. E com os ímpios não desejo reunir-me. Eis que lavo minhas mãos como inocente. E caminho ao redor de vosso altar. Celebrando em alta voz vosso louvor. E as vossas maravilhas proclamando. Senhor, eu amo a casa onde habitais. E o lugar em que reside a vossa glória. Não junteis a minha alma dos malvados. Nem minha vida dos homens sanguinários. Eles têm as suas mãos cheias de crime. Sua direita está repleta de suborno. Eu, porém, vou caminhando na inocência. Libertai-me, ó Senhor, tende piedade. Está firme o meu pé na estrada certa. Ao Senhor eu bendirei nas assembleias. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confiando no Senhor, não vacilei. Amém. 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 E me ajudou, e me alegrou. A voz eu clamo, ó Senhor, ó meu rostedo. Não fique surdo, a minha voz. Se não me ouvir, diz, eu terei a triste sorte, dos que descem ao sepulcro. Escutai o meu clamor, a minha súplica, quando eu grito para vós. Quando eu elevo, ó Senhor, as minhas mãos, para o vosso santuário. Não deixeis que eu pereça com os malfados, com quem faz a iniquidade. Eles falam sobre paz com o seu próximo, mas tem o mal no coração. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu, o clamor da minha súplica. Minha força e escudo é o Senhor, meu coração nele confia. Ele ajudou-me, alegrou-me o coração. Eu canto em festa o seu louvor. O Senhor é a fortaleza do seu povo. E a salvação do seu ungido. Salvação do seu ungido. Salvai o vosso povo e libertai-o. Abençoai a vossa herança. Sede vós o seu pastor e o seu guia, pelos séculos eternos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho. Vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele amou paciência e compaixão. Senhor Jesus Cristo, que fizestes o ladrão arrependido passar da cruz ao vosso reino, aceitai a humilde confissão de nossas culpas e fazei que no instante da morte entremos com alegria no paraíso. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.